Ah, o amor. O amor. Pode ser difícil, mas sempre vai errar um caminho onde as peças irão se encaixar. E não se esqueça de curtir e se inscrever e ativar o sininho pra não perder as notificações. E hoje, irei lhe mostrar os 10 milhões casais de ficção. Então, vem pertencer. Jack e Rose de Titanic Esse é provavelmente o casal mais marcante do cinema em todos os tempos. A história de uma aristocrata que leva a vida cheia de luxos e se apaixona por um artista pobre, mas cheio de amor no coração. No navio Titanic, que todo mundo sabe que afundou e é um clássico do romantismo. Sam e Molly de Ghost do Outro Lá na Vida Em um dos romances mais marcantes dos anos 90, o casal vive uma tragédia quando um assaltante mata Sam. Mas o amor deles é tão forte que o espírito dele decide ficar na terra para protegê-la. E os bandidos que ainda tentam pegá-la. Steve Rogers e Peggy Cater de Capitão América Apesar de ter participado integralmente apenas do primeiro filme, Peggy se mantém presente em toda a narrativa do Capitão América. A verdade é que o casal estava predestinado a virar junto. Bella e Edward O emblemático romance entre a mortal Bella e o vampiro Edward Também mexeu com a cabeça de muitas pessoas. Durante a série de livros que também viraram o filme, o casal superou muitas adversidades para virarem juntos. Amy e Sheldon de The Big Bang Theory Resolvam ser um pouco insistentes para conquistar seu amor, mas logo que eles viraram juntos, viveram muitas experiências interessantes e mostraram como a vida a dois pode ser bom. Ron Weasley Ron Weasley E Emeone Granger De Harry Potter Quem acompanhou a saga dos três bruxos durante longos anos, certamente torceu por esse casal, que se tornou um dos mais enrolados de todos os tempos. Com temperamentos e características opostas, a história mostra uma bela amizade via um romance lindo. Monica e Chandler De Friends Mais uma história de amigos que se tornam um casal icônico, com personalidades semelhantes e interesses em comum. Os dois construíram uma linda história de amor que seguiu o curso da vida feliz com casamento e filhos. Married E Drake De Grace Anato Esse casal teve química desde o primeiro momento, e mesmo com várias idas e vindas, superaram as adversidades para vingarem juntos. Mesmo tentando esconder seus sentimentos durante parte da série, os médicos estavam pertencinados a construir uma família juntos. E Região De Friends É um dos maiores sucessos da televisão. Apesar de o namoro não ser muito longo, a narrativa de amor deles dura todas as temporadas. Rose é apaixonada por Região desde a adolescência, mas não conta para ninguém. Depois de muitos encontros e descontos, namoros e términos, casamentos em Las Vegas, divórcios, gravidez, os dois terminam a série dando ainda nem que brigaram juntos. Shrek e Viona De Shrek, obviamente. Esse é um dos casais mais divertidos e inocitados da Disney. O filme Shrek começa a história com um logo indo rescatar a princesa no áudio de uma torre e acaba se apaixonando por ela. Também com muitos problemas pelo caminho, com até mesmo a fada madrinha amando contra eles. No fim, tudo se acerta. Com esse último casal, eu inserio esse vídeo. Mas se você concorda com esses casais, qual o seu casal bovete? Comente, curta, compartilhe e se inscreva. Um grande beijo no seu teste.